E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuando aqui com Resident Evil. Dessa vez a gente vai pra fita 21, né? E tem filhas. Vamos ver a 21. Jogar 21, jogar sobrevivência, jogar sobrevivência mais. Jogar 21, vamos jogar 21. Clays, Caçador pelos Blakers. É o Clancy, né? Então, tudo essas fitas é sobre o Clancy, né? Tudo que ele passou. Vamos ver se é a continuação daqui lá. O que é isso? Onde estou? Nossa, de novo. Coitado da Clancy. Ok. Jogos mortais, né? Lucas. Ei. 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 Olha pra cá. Olha pra cá. É, olha pra mim. Ei, eu vou. Agora, eu me pergunto. Você tem o que é preciso? Então, você dois vão jogar um jogo. E quem não pensa, você consegue ir para cá. Então, se você tem o que é? Porque é o que é? Ou o que é? Hehehehe Noss Wooo Do you like parts? Of course you do Well, I've made up a game, especially for you two Except we don't get the chips right here If you catch my drift He 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 I hope he has Hey He said he'd let the winner go Who are you? What do you think? And now, I'll explain the rules of the game You fellas play blackjack, right? You just draw cards Try and tie it up to 21 Go over 21 And you Lose Wait, wait, this is crazy So, send your clues And let the games begin Are you fucking kidding? That's not my name Alright, Clancy, my man You're up first Either draw a card Or stick with what you've got Aim for 21 You can count, right? I just have the 11 Hit me Okay Okay, Hoffman You're next These cards are number 1 to 11 No doubles And you share the same day Tem um Coringa Halfday Pass Hit me 7 Halfday Pass Hit me 24 Perdi Halfday I'm gonna stay Okay, Sean Powers The winner is The winner is Hawkman! The loser pays the bet What? Wait Wait, 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 wait You psycho fuck, you really did it I put a few more fingers in the pot What did I do? Tell me, what did I do? I put a few more fingers in the pot What did I do? Tell me, what did I do? Now I'm gonna stop I'll stay I'm gonna stay The winner is The winner is Help me! What? What? Let's just keep going boys And you'll need a partner to jerk you all I'm gonna stay The winner to catch the card demolish Not even year It's busted No thank you Spinosaur What? Ah, ah Meu deus Elfdei Fica-me Agora eu posso Elfdei Eu vou ficar Ele muda as minhas cartas, mano Ele muda as minhas cartas, velho Que cuzão, mano Por que que ele faz isso? Ele muda as minhas cartas, mano Que son deus Que son deus Tudo bem, Clancy, meu irmão Você está em primeiro Ou seja, desenha um cartão Ou fique com o que você tem Não é por 21 meses Você pode contar, certo? Entra-me Entra-me Ok, half-man Você está em seguida Estas cartas são número 1-11 Não duplos E você compartilha o mesmo cartão Elfdei Entra-me Eu vou perder de novo, né? Eu vou ficar Ok, mostra-me Elfdei O vencedor é HOTMAN Ei O vencedor paga as minhas cartas O que? Espera! 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 Você psico F***! Você realmente fez isso! Cara, eu não estou entendendo O que eu fiz? Me diga Me diga O que eu fiz? Me diga Eu vou ficar Me diga Eu vou ficar Me diga Me diga Me diga O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu vou ficar Estrela O que você faz? Meu Deus O cara tinha feito 21 já O que eu fiz? Ahahahah! 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 Como é que eu vou jogar com esse cara se ele já tinha feito 21? Vem começar o jogo. O cara já tinha feito 21 mano. Vem começar o jogo. O que é este? E o homem precisa de um parceiro que te machucar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Ahahah! Criente! Criente! Não! Ahahah! Ahahahahah! Ohhhh! Meu Deus eu vou perder de novo. Ahahahah! Ahahahah! Nossa, dois Três Ficou-me 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 22 né mano Ficou-me Eu vou ficar Ficou-me Ele tinha 17, quer ver? Ficou-me Deus, por que? Ficou-me Nossa, eu perdi de porrice essa Meu deus velho Ficou-me Ficou-me Não tem de luar Ficou-me Ficou-me O que é o próximo? Essas cartas são número 1 a 11. Sem doubles, e você compartilha o mesmo deck. Dê-me outra. Ótimo, ele ganhou de mim. Só a dele já tinha ganhado de mim. Eu vou ficar. Ok, mostra-lhes, caras! O que é o próximo? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Espera, 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 espera! Você é psíquico, você realmente fez isso! O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos colocar um pouco mais de dedo no pão. O que eu fiz? Diga-me, o que eu fiz? Ficou-me. 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 Não, 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 não. O que você acha? Criança! Oh, Deus! Nossa, gente, não. Que cagada. Agora você me deixará, certo? Isso é como funciona o jogo. Eu gostaria de ter mais divertido. Não! Eu tenho que ir para minha família. Um... mais... round. Oh! É o espírito, Hoffman! Desculpe, Clancy. Eu acho que vamos jogar outra round. O que? O que? Ei! Ei, o que está acontecendo? Uau! Só um pouco de algo especial que eu fiz para essa ocasião. Ficou isso ainda? Oh! Ah! Não tem nada! É isso mesmo! Vamos lá! Não está funcionando novamente, não é? Veja as gajas? A correntinha aumenta cada vez que você perde. Mas o que é que é, Lugas? Olha aqui! At max power, você realmente vai para a vida. Alguém me faça isso, Nuthouse! Você sabe o que? Eu acho que é hora de esforçar esse jogo um pouco. Meu Deus, é um jogo demoníquo. Aperta 6, compra a perta 6, se não estiver mais no baralho, nada acontece. Vê essas novas cartas? Essas são especial. As coisas estão se assustando, você pode tentar usar uma dessas para se tornar em volta. Aperta 6, se não estiver mais no baralho, nada acontece. Aperta! 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 Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Aperta! Vamos encontrar quem é sorte! É um... Aperta! Aperta! Aperta? Eu acho que vocês vão perder! Por que? Por que você... Aperta! 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 me oh look at you clancy you get a trump card off day no deal same family just just die okay hit me off day hit me off day 19 em i'm going to stay is Ah, eu sabia. Que FTP, mano, esse cara. Vai ali três o próximo choque. Me. 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 Elf dei Mara vida Não tem mais o que eu fazer Eu vou ficar Dê-me outra Que merda Eu vou ficar Dê-me outra Eu vou ficar Eu vou ficar Ok, mostra-lhe E o que? E o que? Pegue! Espera! Espera um segundo! Eu morro Mas que merda, mano Será que vai começar tudo de novo? Ah não, vai começar daqui Maravilha Caramba velho, todos os bagulho é difícil Ah, o cara já tá bem pra caramba Dê-me outra Eu vou ficar Eu vou ficar Dê-me outra Vamos lá. Ah, me toca. Oh! Lógico você, Clancy! Você vai receber um card de tronco. O que é o último dia? Eu sou uma família. Me toca! O último dia. Será que é T21? Puffman Ah, moleque Eu não posso fazer isso, por favor Malissa, acusate, meu filho O pai vai ganhar isso Eu vou ficar Ah, ele removeu a minha carta. Ok. Me enxergue. Dê-me outra. Ah, ele estourou, mano. Se ele não estourou, foi muita sorte. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Se ele não estourou, foi muita sorte. Nossa, ele estourou. Nossa, cara. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Você não pode ser sério. Não me matem. Não me matem. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto agora, certo? Diz-me que estamos terminados. Ok, Clancy. Você quer que faça? Quero! Quero que eu vou sete você... Huh? Você vai me derrubar. Olha a Hoffman. Olha a Hoffman. E eu vou construir uma... A Hoffman, vamos para o mundo. Há, tchau, tchau, tchau. Ficou. Há, tchau, tchau. Há, tchau. Há, tchau. O que é isso? O que é isso? Há, tchau. O que é isso? Ah, que maravilha! Me, o Sr. Serra! É. Você está gostando de me enxergar? Você está gostando de me enxergar? O que é isso? Não, não. Não, não. Caramba, mano. Difícil, hein? Me dê outro. Ele já estourou. Ficou. 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 Agora é hora de me enregaçar, hein? Ficou. 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 Ou ele tem 21. Ou ele... Vamos ver aquelas cordas! É um... DRAW! Um DRAW? Ficou essa round? Vamos de novo! DRAW! O que você acha que você ganha? Você ganha realmente? DRAW! 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 Eu vou ficar. Vamos ver aquelas cordas! É um... DRAW! DRAW! Vamos de novo! Caramba, mano! DRAW! 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 7,7! Você acha que é uma massagem ou um shiatsu, mas você melhor gostar, porque é a última massagem que você vai receber. É a sua hora agora. Você gostar de gostar? Você gostar de gostar? Comente dois. De sete. Eu vou ficar. Me dá outra. Eu vou ficar. Me dá outra. Me dá outra. Eu vou ficar. Me dá outra. Eu vou ficar. Me dá outra. Eu vou ficar. 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 Oh, no! Grantz vai vir a mim! O que eu posso dar? Eu não posso... V講 Naruto! Tem um pouco que eu posso dar. Não, 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 não. I'm going to stay Son of a I'm going to stay I'm going to rest I'm going to stay Oh, what the fuck now? I want to bring out a dear friend for our grand finale Mr. Saw Oh, we got the distance, let's go Hoffman And Clancy, this is how far do you? This is how much shit you've done for Just think of it as a massage Oh, Shiatsu But you better enjoy Because it's the last massage you're ever going to get Enjoy You enjoy this, you prick! But you need to be a cousin Oh, look at me Oh, look at you, Clancy I need you to get a trump card Nice Give me another I'm going to stay Give me another I'm going to stay That was cool You guys Oh, I'm going to stay But we have to I'm going to stay Oh, my God No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Me dê um vídeo. Eu vou ficar aqui. Você é sétch. Só está aí. Eu vou ficar aqui. Deixa eu ver a building. Eu vou ficar. Deixa eu ver. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Nossa. Eu acho que é ruim. Você não tem nada. Eu vou ficar. 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 Ah. Bateu 21. Fez. Ele não perdeu. Ele vai trapacear. Eu vou ficar. Ele vai. Oh, não. A classe vai ser eu. O que eu posso fazer? Eu não posso dar uma mão. Eu acho que tem algo que eu posso fazer. Oh, sim. Eu acho que eu vou usar isso. Essa é a minha casa. O que é? Isso não pode ser. O que é isso? Olá? Ei, o que é? Quem é? Eu vou ficar. Coisa de mim. Eu estou acabando isso. Agora acabou. Estamos terminados agora, certo? Caramba! Por favor, Deus! Ah, é o mesmo jogo? Ah, é a mesma coisa! Interessante! É interessante esse jogo, eu gostei! Mas é isso aí pessoal, eu vou terminar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado! Muito obrigado aí! No próximo vídeo a gente vai ver a fita filhas, beleza? Até a próxima, falou, é nóis!